Cá entre nós Ou hoje ainda tenho amanhã Não sei dizer E eu lutando pra viver você aí Sem reação, na mão da mão Quando vai voltar a deação Na imensidão do pensamento Pare e sinta a dor deste momento Palavras com sustento soprou Na nossa história como um gol Como um gol que cê errou Teve a chance de marcar, mas se marcou Eu chorando ao escrever você aí Pensar que não, na detenção Do pensamento, achar que eu não sofri Esse momento, é foda O que eu tinha pra fazer, não tive tempo Então a chance escorreu Entre os dedos meus Eu que sempre tive fé, por um instante Fui ateu, me questionei Alimentei a esperança Quando você partiu, me cravou no peito A lança, eu incapaz de resolver um conflito psicológico Pau na CPU, travou raciocínio lógico É loucura acreditar que a vida tem outro lado A gente sabe que acontece, mas nunca tá preparado Injuriado, bolado, coração despedaçado Vou juntando os pedaços, relembrando o passado Às vezes fico zangado, outras desmotivado Mas a vida continua, não posso ficar calado Por isso vou escrever, vou pôr as cartas na mesa Eu sei que pode me ouvir, aonde quer que esteja Eu sei que olha por mim, e torce por mim Eu tenho a certeza que esse não é o fim Ainda vamos nos trombar e as taças fazer tim-tim Depois quero te abraçar, vou te contar tudinho Dá um rolê nas vielas, nas quebradas do céu Vamos rimar pra São Pedro, pro anjo Gabriel Vamos trombar o Cartola, pra um samba de primeira Com interpretação do mestre João Nogueira Vamos chamar tão Jobim pra fazer parte da banda E nos backings vocais, Elise, Carmen e Miranda Vai ter o Gonzagão, comandando a embolada Eu quero a água de bebê do poetinha camarada Junto com o Bob e Marley, vou dar várias bongadas Aprender sobre a paz, sobre essas novas caminhadas Eu até posso prever dias felizes, tudo azul Eu quero ver o Tim Maia gritando, toca! Raul! E o próprio Raul, sem dó nem piedade Vai assumir o mic pra rimar com sabotagem Mas por hora eu fico assim sorrindo pra não chorar Tentando evoluir, evoluindo pra aceitar que ainda é foda Decepção bate a porta no peito, a dor Sobe o elevador, vira revolta, pouco importa Se o tempo não volta atrás, me levou um pedaço O meu deixou o seu e agora jazga entre nós Pra gente mudar de assunto, o importante é o que restou e as estadas que demos junto Ainda nesse momento que as lágrimas molham o papel Eu só peço, me aguarde, te encontro aí no céu Ficar entre nós, sem pressa de chegar Sem pressa de chegar Um dia a gente vai se encontrar, tá ligado? Vai ser risada pra caralho E nós vamos trocar várias ideias de culpa depois Compre o teu papel no céu que aqui nós te mantém vivo Beleza? Tamo junto Hoje ainda tenho o amanhã Não sei dizer Tchau 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 Obrigado.